Oi, lindezas! Primeiro reagindo deste canal, né? É verdade, é o primeiro. Primeiro reagindo, galera. E vamos reagir a um vídeo nosso de expectativas para o nosso casamento. E esse vídeo foi postado em 21 de março de 2019. Já já faz dois anos. É, é. Daqui a pouco faz dois anos. Nossa, tem tanto tempo? Aham, foi tipo quase um ano antes da gente casar. E a gente falou as nossas expectativas para o casamento. Sabia de nada, inocente. E a gente vai dizer para vocês se é real ou não. Esse vídeo tem bastante visualização. Está com quase 10 mil visualizações. Acho que vocês gostaram. Vocês podem fazer esse vídeo agora. Também chegar a 10 mil visualizações. Ou mais. Mandando para todos os seus amigos. Compartilhando, falando. Esse canal de Lilebete é muito legal. E compartilha e fala assim, se inscreve. Para a gente poder bater nossos 50 mil. No caso, e depois dobrar para 100 mil e recebermos a plaquinha. Oh, glória. Para a gente prosseguir. E não se esqueça de clicar em gostei. Já clica em gostei agora no começo do vídeo. Para você não esquecer. E nos ajuda muito na divulgação do canal. Entendeu? E é isso. E bora porque a gente não viu. Pelo menos assim. A gente não viu agora. E já tem muito tempo que a gente não assiste esse vídeo. Eu estava até vendo um comentário aqui. Lutson é o melhor. E realmente, esse comentário tinha toda a razão. Nossa, conhecido. Vai lá. Mas enfim. A gente começou a ver aqui só para vincular com a TV. Vocês viram que pararam aí. Numa cena ótima. Que lindo. É. Por isso também estamos... Olha o cenário. Sim, o nosso antigo cenário. E a gente está nesse ângulo aqui diferente. Nesse... Como que fala? Cenário diferente. É, esse novo ângulo. Para vocês acompanharem na TV junto com a gente. Acho que na verdade a gente também vai ter que ficar olhando para lá, né? Porque parece que... Não, eu acho que... Não, acho que não. Acho que a gente tem que olhar para lá. Enfim. E pelo pouquinho que a gente viu, a nossa forma de falar já era diferente, cara. Não, eu falei assim, pelo menos eu comecei. Eu falei assim. Oi, lindezas. Desânimo. Vamos ver. E veio... Ah, não. Ah, não. Pera. Não, 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 não. Não, não, não. Tava morrendo aqui. Eu protelei. Tem algum... Oi, lindezas. Nós todos falam tão pertinho dessa vez que eu até estranhei. Porque se outra vez ele fala, não fala... Porque ele grita. Ele quer falar assim, o ademão de voz. Enfim, vamos para o começo do vídeo. Então, você nem sabe o que a gente vai falar, mas a gente vai falar. Primeiro... É uma ideia boa ter que ver esse vídeo. Na nossa casa, eu tinha mais... Nós, praticamente, nós estamos na nossa casa. A gente está gravando em cima da nossa... É, e a Nessa, você está ouvindo o barulho de ventilador? É porque o carro que dá, né? A gente está morrendo de calor aqui também, mas... Em respeito ao ouvido de vocês, a gente não colocou ventilador. Mas lá em cima era muito quente e a gente gravava em cima daqui de casa. E nessa época, a gente, tipo assim, nós dois estávamos trabalhando fora. E era uma correria... Eu até vi, teve um momento, não sei se passou aqui na hora da edição, que eu falei assim, vai se maquiando que eu vou dormir um pouquinho, porque eu estava morto de cansado. A quantidade de vezes que eu já dormi na cadeira com o Leila gravando, não foram poucas. Mas nesse dia eu estava me maquiando em casa, me preparando e você dormindo na minha cama. Ah, foi na sua casa, né? Os pais do Wilson, eles têm duas casas, que é a casa que eles moram e mais uma que é a casa aqui embaixo. Só que é pertinho da casa dele, né? É muro, assim, é uma do lado da outra. É uma informação irrelevante. Eu ia falar que a casa dos meus pais é a casa das fundas e a nossa casa é a casa da frente. É, é irrelevante. Não sei de que... Eu não sei se eu estava... Fim desânimo, meu Deus! Eu não sei se eu estava com vergonha, estava com preguiça, mas... Nossa, eu estava num desânimo. Tá doido. Então, eu tinha muita resistência a falar... Eu falo que nunca queria morar perto dos nossos pais. Eu tenho vários amigos de prova, que eu sempre falei isso. Falava que pagava aluguel, mas não morava perto dos nossos pais. Nossa, a gente está falando tão devagar. Meu Deus, que preguiça! Vocês que lutem, a gente estava sendo... Mas é que isso real, eu já comentei várias vezes aqui, né? Que eu era muito resistente com morar perto dos pais, mas graças a Deus que eles tinham uma casa para nos dar, né? Senão a gente estaria o quê? Morando longe de Baia da Ponte. É, porque nem dinheiro pra aluguel a gente ia ter. Não é questão dos pais deles. Eu falava que eu não queria morar nem perto dos pais deles, nem perto dos meus. E não entendam mal, gente. É porque a gente tinha opção, assim, por exemplo, porque a mãe dela... Tem uma casa também próxima à casa da mãe dela. E a gente, tipo assim, teve que optar, mas... O raciocínio! Estava lento! Porque, tipo assim, a gente queria começar a nossa vida, tipo assim, do nosso jeito, sem pitacos de ninguém. Porque vocês sabem que pais sempre querem o nosso melhor, Então eles tentam sempre ajudar, e tudo mais. Então a gente não queria começar a nossa vida, dois, com influências, né? É! Quando a gente explicava isso pros nossos, pros meus pais, pros patôs... É verdade, é verdade. Eles meio que não entendiam. E hoje eles já entendem o que a gente queria dizer. Que seria por isso mesmo, pra gente poder crescer com as nossas experiências. É. Porque a gente sabe que em algum determinado momento, eles iam querer, tipo assim... Ajudar. Ah, nós fizemos desse jeito, e esse jeito é o jeito certo. É verdade, gente. A gente quer criar as nossas experiências, errar na hora que tiver de errar, Esse negócio de pitaco, gente, graças a Deus, a gente não sofre com isso. Porque a gente sempre conversou muito, né, com os nossos pais, antes da gente casar. Então, e nem no nosso namoro eles interferiam. Não, foi bem tranquilo. Eu acho que a gente... Tá, tudo bem que a gente foi bem preparado, caso acontecesse uma coisa. Mas acho que não precisamos de passar por isso, né? É, graças a Deus. Cada um tomar conta da sua vida, né? E dar opinião quando a gente pede, e vice-versa. Eu falo com o nele que eu tô com cara de pamonha. Gente, eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada. Realmente. Gente, todo mundo fala daquele negócio. É, você só vai ter isso e a pessoa depois que casar. Que é um fato. Que é um fato. Mas o que a gente acha hoje, né, amor? Hoje, o que a gente pensa? Que a gente não fala... Vamos ver se é real, né? Se aconteceu na vida real. A gente vai quebrar a cara do último vídeo. Não, eu acho que a gente não vai quebrar a cara. O que eu acho, eu acho que eu uso pra essa mesma coisa. A gente já namora há seis anos. Ah, mas isso não é nada. Eu preciso socorrer na pessoa com a nossa mora debaixo do mesmo teto. Tá bom. Só que o que eu penso? Ele não se conhece, gente, já se conhece muito. Assim, eu já sei a maioria dos defeitos dele. Ele já sabe a maioria dos meus defeitos. É, qualidades, enfim, tudo. Só que eu não tenho que lidar com os defeitos dele diariamente. Tipo assim... Apesar de que a gente fica muito junto. É. Maior parte do nosso dia junto é a gente se vê todos os dias. A gente fala que a gente é casado, só a gente não vive no mesmo caso. É. E eu acho que o que vai chocar a gente quando se casar, o que vai realmente, tipo assim... Não é bem conhecer. A gente já conhece, só que a gente vai ter que lidar com a situação. É, eu sei que o que seria muito bagunceiro. O quarto dele vive bagunçado. E aí? E aí, baby? E aí é um fato? Pura realidade, entendeu? Pura realidade. Gente, Lutson, ele é bagun... Eu não sei. Existem dois seres dentro de Lutson. Um que é super organizado e outro que é muito bagunceiro. Eu não sei como que duas coisas estão diferentes vivem dentro de uma pessoa só. Porque, tipo assim, ele, ele tira a roupa, ele joga em cima da nossa cômoda, joga em cima do povo e joga em cima da cama. Eu falei, amor, por que você fez isso? Por que você não já guardou? Não tem nem resposta. Não sabe nem responder. Mas eu vou te falar um negócio. Eu melhorei e muito. Você pode até não achar que eu melhorei. Não, sim, está no processo. Mas eu sei que se eu fosse... Se você não estivesse aqui dentro, eu estivesse morando sozinho, esse sofá estaria no teto, com certeza. Porque, tipo, eu realmente sou muito bagunceiro, mas eu acho que eu melhorei muito. Não, e na maioria... E, tipo assim, com certeza. Isso é um fato, com certeza. E coisa que eu não sei, eu acho que eu descobri mesmo casado. Eu não imaginei que isso ia acontecer. O fato de ter responsabilidade com casa, com, tipo, manter, tipo assim, amor, você está precisando disso, vamos resolver isso, vamos correr atrás disso. Isso me tornou um pouquinho mais organizado no sentido disso. Igual, por exemplo, eu sempre... Às vezes eu tento organizar alguma coisa, em vez de uma coisa bagunçada, eu vou tentar organizar. Ou algum momento que eu passei, isso não acontecia quando eu era solteiro. Eu poderia ver, eu passava por cima... Mas aquilo não se resolvia. Então eu acho que trouxe um pouquinho de responsabilidade. É aquilo que todo mundo fala. Quando não tem a sua mãe para fazer para você, você tem que fazer. E somos nós dois, não temos as nossas mães aqui dentro. Então a gente tem que fazer, senão vira uma zorra. Uma coisa que, assim, vira e mexe o Ludson faz e ele não fazia na casa do... Gente, assim, só quando ele sabia que ia alguém no quarto dele. Nem é isso. Que ia arrumar a cama dele. Não, é. Mas tem outra coisa. Apagar a luz. Eu sempre... Meu pai reclamava comigo todas as vezes. Ah, mas daí eu não sabia, assim. Não me andava com isso. Então, falando de mim, por exemplo. Eu saía, eu ia acendendo todas as luzes e eu não voltava para apagar. Meu pai sempre falava isso comigo. Eu quero ver quando você casar, se você vai continuar. Falei? Eu acho que sim. Eu quero ver se você vai continuar fazendo isso. E realmente, gente, tipo, eu vou num lugar e eu acendo a luz ou eu volto para ver. Eu vou apagando as luzes. Não, mas ele arrumar a cama para mim é o auge, entendeu? Quando eu vejo a cama arrumada, eu... Não, eu tenho... Porque, tipo assim, para ficar tudo bonitinho, tudo organizado. Mas assim, gente, na maioria das vezes continua sendo... Assim, você faz. Mas eu tenho isso em mim de... Ai, as almofadas não estão do jeito que eu quero. Eu vou lá e ajeito. Né? Eu tenho isso. Eu gosto de ver a casa toda arrumadinha, tudo num lugar. Mas tudo está melhorando muito, nossa. Pode ser ou não. Isso que eu vou falar agora. Mas eu acho que o fato da gente gravar, tipo, stories em casa, meio que nos obriga a manter um pouco organizado. Porque a gente vai gravando pela casa inteira. Então, se a gente deixasse assim, tipo, todas as vezes ia aparecer bagunça em todos os lugares. Talvez eu ache que possa ser um pouco isso. No seu caso, né? Na minha cabeça, na minha cabeça. No caso dele. Porque eu sempre tive isso, entendeu? Até quando eu morava com minha mãe. Não, eu não. Minha cama, meu quarto sempre estava mais organizado. Sempre que via alguma coisa fora do lugar, eu colocava. A minha ideologia é, minha cama já está arrumada para a noite. Você quer dizer, então, que a nossa vida é um teatro, né? Não. Que a gente prepara tudo para gravar. Não, mas ninguém também quer mostrar bagunça, né? Tipo assim, né? Até quando chega uma visita na sua casa, você quer organizar. Então, vocês, quando a gente está gravando, vocês são visita aqui, né? A gente tem que, pelo menos, manter as coisas no mínimo de ordem. Isso na cabeça de luz, tá, gente? Na minha cabeça. Porque eu gosto de organizar para mim. Eu gosto de ver as coisas no lugar, organizada, bonitinha. Vamos ver o vídeo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui só falando. Essas coisas que vão... Tipo, parece uma brudinha, uma coisa assim, entendeu? Isso vai ser o conhecer. Porque, tipo, já sei que ele tem esse evento. Só que eu não sou obrigada a ainda com isso hoje. A mãe dele querida, o pai dele querida. E aí? Isso foi motivo de briga para a gente? É. Eu achei que ela ia falar que não. É, assim, gente, não é briga. Mas eu já, tipo assim, chamei sua atenção. Ah, sim, é. Porque às vezes eu estava... Poxa, Luiz, por que você deixou sua roupa fora do lugar, meu filho? Vou falar agora um negócio de primeira mão. Eu acho que eu não falei isso em lugar nenhum. Depois que a gente casou, né? Eu faço a comida... Eu cozinho, né? E Leila que arruma a cozinha, né? Teoricamente. Porém, todas as vezes Leila reclama comigo. Você deixou... Porque a gente está preparando. Aí, por exemplo, eu vou lavar uma colher. Aí a colher está suja, às vezes, da comida que eu mexi ali. Vou lavar aquela colher. Aí cai aquele resto de comidinha. Aí eu vou picar alguma coisa. Às vezes cai casca, assim, na pia. Aí, tipo, beleza. Eu fiz a comida toda, né? Aí Leila vai arrumar a cozinha. E aí ela fica reclamando. Você deixou comida cair dentro da pia? Você não sei o quê? Gente... Você... Isso, você e aquilo. Sabe por quê? Isso daí... Mas a gente sabia que isso iria acontecer no sentido de... Na casa de Lutson, ele e os pais dele não jogam o lixo que está produzindo ali agora no lixo. Não, não é que a gente joga na pia, não. Mas não é que a gente... Não, mas às vezes vocês deixam do lado da pia. Aí vai caindo dentro da pia. Automaticamente cai dentro da pia. Lá em casa, não. Lixo, joga direto no lixo. Porque aí não entope o cacete do cano, entendeu? Mas tem aquela bolsinha no furo do cano, aquele negócio, a tampinha. Mas não é... Pra reter o alimento. É só o que por acaso possa vir a cair. Por acaso caiu. Não, por acaso caiu não. Gente, aí fica aquele monte de comida da anapia, mas é muita comida, entendeu? Parece a campanela de jornais. Mas é mesmo. Pedaço de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Ai, cara, me deu um estresse. Aí, o que eu resolvi? Então, eu vou arrumar a cozinha. Gente, vocês podem pensar que não. Mas arrumar a cozinha pra mim foi mil vezes melhor do que ter que ouvir Leila todo dia falando da cozinha. Aí, duas coisas que eu mudei. Eu arrumo a cozinha. Tipo assim, eu saí do... Terminei de fazer a comida. O que tiver na pia, eu vou limpar. Agora, o que ficar, tipo, dos pratos, talher, copo, ela que... Depois que a gente terminou de almoçar, o que tiver. Aí, ela arruma. Tem dia que ele não faz muita sujeira também? Aí, ele deixa pra mim na palha doce. Você já tá diminuindo, né? Não, eu tô entregando a cozinha mais limpa. É, porque o Lutz não tem o costume, ele não tinha o costume de cozinhar já lavando. Não, gente, não. E eu tenho. Quando eu cozinho... Eu não tinha o costume nem de cozinhar. Quanto mais cozinhar, lavando. Quando eu cozinho, eu faço isso. Eu já vou cozinhando, já vou lavando. Porque aí, quando você acaba de lavar as coisas, já tá tudo limpo. É bem mais prático. Então, ele tá pegando esse hábito agora, né? E outra coisa também. Não sei se eu te falei também. Mas, por exemplo, liquidificador, processador, essas coisas, eu termino de mexer e eu limpo. Porque Leila fala toda hora, por que você vai espremer um limão ou você usa... Gente, Leila é chata. Nossa, eu vou ficar como a bruxa aqui, né? Mas é... Como a pessoa má. Não é, não. Mas ela é muito enjoada nessas coisas. Tipo, aí eu vou, pego, faço a vitamina, qualquer coisa que eu já limpo e já boto. Eu sou filha de Jerusa Bete. Lúcia, filho de Rosa Maria. E Jerusa... Duas cabeças são muito diferentes. Jerusa, dona Jerusa, ela é uma pessoa muito prática. Ela não ia ficar usando processador pra espremer três limões pra fazer uma limonada. Mas é que, mas é que eu vou te falar, minha mãe também não faz isso. Mas sua mãe usa outras coisas. Não usa, mas... Sua mãe já não tem... Mamãe é muito prática. É. Tudo ela achava um jeito de ser prática. Então, eu gosto de ser prática também. Não, eu é porque... Lúcia, ele faz o caminho mais longo. Não, aqui, não é nem culpa da minha mãe, não, porque a minha mãe não... Ela é prática também. Não é que ela é prática, mas eu acho que minha mãe, ela faria mais na mão, só tipo assim, ai, que preguiça de pegar aquilo e lavar. Eu, é porque quando minha mãe cozinhava, eu via as coisas na cozinha, eu falava, mãe, por que você não usa isso aqui? Ah, porque vai ter que... Eu falei, pô, mãe, tem isso, esse aparelho é pra isso. Isso é bem manual, né? Então, na minha mente, eu falava, eu vou usar tudo o que tiver na cozinha. E eu uso mesmo. E eu não uso e fico preguiça de lavar. Eu pego, lavo e acabou. Pra mim, não acho dificuldade. Eu acho mais trabalhoso espremer o limão na mão do que pegar o espremedor, espremer rapidinho e lavar. Mas é igual, tipo assim, vocês não veem trabalho nas coisas. A mãe de Lutz, gente, faz coisas de artesanato, tudo manual e assim, na maior paciência. E Lutz também, entendeu? Isso que eu tô falando, tipo, não tem preguiça, sabe? Não tem pra fazer essas coisas. Agora eu, ah, meu filho, tudo que eu puder fazer pra agilizar, pra andar rápido. A minha mãe, eu acho que ela vai esquecer os utensílios na cozinha. Tipo assim, ah, nem sabia que tinha isso aqui, isso aqui tem. Acho que é isso, né? Então assim, a gente nunca pode esquecer que vem, não é a gente, é tudo que vem antes, é uma construção, né? A nossa vida é uma construção. Então não adianta você chegar no casamento e querer impor uma coisa sobre o outro. Sendo que ele aprendeu a vida inteira que era de um jeito. Então realmente a gente tem que se adaptar. Quando ele vai fazer a limonada dele, ele pega o processador, ele espreme, ele lava tudo. Eu espremo na mão e sucesso. É isso, gente. Acho que uma dica essencial agora pra quem vai casar ou pra quem está recém-casado, é isso. Se uma coisa te incomoda muito, faz você. Ah, te incomoda muito o jeito que ele faz o arroz. Então pega o arroz e faz. É tão mais prático, gente. E acaba o problema. Evita o problema. Aham, com certeza. E futuramente, será? E ela não tem defeito. É, eu tenho. Eu sou um fó de falar. Você não sabia falar um defeito de cima, né? Muito estressada. Muito estressada. Não mudou nada, gente. Como a gente não está sob o mesmo tempo, não estamos só nós dois dentro de uma casa, eu acho que eu ainda consigo, tipo assim... Me dá melhor. Não, um pouco melhor. Eu acho que quando for nós dois e essas irritações de Leila, esses stress, eu acho que vai me incomodar um pouco mais. Ah, gente, isso é muito verdade. Posso falar a respeito disso? Você prefere falar? Olha, gente, o Lutz está acabando comigo com esse vídeo. Não, eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim agora. Isso eu imaginava que iria acontecer e realmente aconteceu. O fato de, às vezes, Leila me irritar quando a gente era solteiro, eu tentava falar assim, não, deixa, não vou falar nada, vai ficar tudo certo. Hoje eu já respondo mais. Tipo, Leila fala alguma coisa, eu já dou uma resposta. Ou então, tipo assim, alguma coisa que ela faz que me irrita, eu vou e me ponho um pouco mais. Mas eu já sabia, eu já alertava para falar com ela. Ela falava assim, amor, eu tenho muita paciência hoje, mas eu não sei se vou ter paciência sempre. Então, eu acho que isso mudou um pouco para mim. E eu já sabia que ia mudar. Então, eu acho que eu respondo um pouco mais quando as coisas me irritam com Leila. Esse vídeo está sendo bem real, né, gente? Mas é bom a gente falar assim, porque muita gente olha para a gente, eu acho que hoje a gente não ouve mais tanto isso. Mas antes a gente ouve assim, nossa, vocês não brigam, parece que vocês não brigam, eu não vejo vocês brigando. E, gente, a gente briga como todo casal. Claro que, na verdade, não é briga. A gente não briga. É. A gente discute aquela situação, entendeu? A gente conversa. Ou fica irritado com o outro. Às vezes eu fico chateado com ele, ele fica chateado comigo. Mas a gente não leva as coisas para frente. A gente não deixa aquela coisinha pequenininha se transformar em uma coisa grande, sabe? Eu acho que esse é o diferencial para um casal viver bem, feliz, sabe? Sem brigar realmente. Eu me estresso fácil. E coisas pequenas tiram ela do sério. É. Estou melhorando nisso. Nada mudou. Gente, e o pior, eu acho que, tipo, não é eu me estresso... Eu estou melhor assim. Eu me estresso e eu demoro a sair de novo. Tipo assim, não é eu estresse... Ah, eu me estressei. Ah, tipo, isso eu não... Sei lá. E eu não volto ao normal. Às vezes deu a solução já e ela... Ah, isso sim. Agora eu entendi o que é isso. E eu não estou morrendo no meio. Realmente. Eu estou morrendo aquilo. Eu acho que isso é terrível. Eu mesmo me irrito com isso. Porque eu queria estar bem... Gente, mas é incrível. Eu não consigo ficar bem. Quando ela, tipo assim, faz alguma coisa que me deixa zangado ou chateado, ela fica chateada. E depois, tipo assim, eu já me acabei tudo bem. Mas ela ainda está chateada por ela ter zangado comigo. Então, eu não sei se eu vou colocar a mente dela. Eu estou complicada. Ai, gente, psicólogo fez bem, né? Igual a gente vai canal, a gente vai poder ter mais... Isso vai ficar muito mais fácil. Mais fácil. Porque se tiver morar junto, então a gente vai ter mais tempo para gravar. Porque igual a gente fala que a gente tem muito tempo. Só que a gente perde tempo, tipo assim, porque você tem que dar a casa dele. Tomar banho, se preparar para ele buscar para a gente vir gravar. Então, a gente vai utilizar tempo quando a gente morar junto e tudo mais. A gente vai poder aproveitar mais nos tempos. Isso é muito real. Ajudou, melhorou muito. Mas o fato de também ter uma casa para manter também dificultou. Então, assim, deu uma equilibrada, né? Tipo assim... Melhorou porque a gente estava junto. A gente estava aqui com o cenário, com os instrumentos de gravação, tudo aqui. Igual depois a gente falou que a gente pode gravar de madrugada. E tem dia que a gente grava, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, entendeu? O horário que está dando, a gente está gravando. Porque... Só o errado ali que falou cinco horas da manhã. Nunca. Acorda cinco horas da manhã para gravar? Até porque a gente vai dormir muito tarde e a gente não consegue acordar muito cedo. O nosso horário, assim, que geralmente a gente acorda ou tenta acordar, é oito horas da manhã, oito e meia. Porque antes disso, para a gente, é praticamente impossível que a gente vai dormir meia-noite, uma hora da manhã, né? Mas, então, assim, ajudou bastante. Apesar de que a gente tem a casa para manter. Agora, a gente trabalhando em casa é muito mais fácil. Quando eu estava trabalhando fora, Lutz... Gente, meu Deus, era assim... Na verdade, eu, né? Que só a gente já casou, a gente já trabalhava em casa. Nossa, era terrível, gente. Nossa, o meu estresse era, assim, absurdo, entendeu? Eu estava ficando estressada, estressava Lutz. A gente não conseguia fazer tudo o que a gente precisava. Era tenso. Mas, graças a Deus, agora as coisas estão melhorando e cada dia vão melhorar mais. Se quiser gravar de madrugada, a gente vai gravar de madrugada. Tá bom. Não. Agora, às 5 horas da manhã, eu vou gravar. 5 horas da manhã, gente. Com certeza. É mais... 5 horas da manhã, eu nem raciocino. A gente é um casal que conversa muito, desde sempre. Desde o nosso começo de namoro, a gente sempre foi de muito diálogo. De resolver os nossos problemas, de conversar. Sempre, igual toda a maioria dos nossos problemas. Vocês não brigam? A gente briga, gente. Só que, tipo, é nossa. É nossa briga, é nosso particular. A gente resolve o que tem que resolver. Filhos. Filhos? Ai. Gente, filhos. Deixa eu falar. Mas, antes dos filhos, tem o que? Sexo. E, gente, sobre besteirinha. Estamos ansiosos. Porque, assim, está muito difícil. Mas, vocês já sabem, nós vamos tivendo relação até hoje. Há quem duvide, há quem não acredite. A gente que não acredita, meu gente, mas o problema é ser. Eu também, se eu estivesse no seu lugar, eu também acho que eu não acreditaria. Para ser sério? Para ser sério? Hoje eu acredito, quando a gente já fala. Será? Porque é exatamente isso que eu ia falar. Hoje eu acredito. Porque você que está aí, talvez não acredite que a gente está em verde, é porque você não aguentou e fez. Infelizmente... Temos o mesmo posicionamento. É a mais dura realidade, entendeu? Só acredita, só não acredita, né, que um casal casou virgem, é porque você não aguentou, entendeu? Se você não aguentou segurar, realmente você não vai acreditar que o outro aguentou. Você acha que todo mundo é igual. É, exatamente. Mas, queridos, nós conseguimos. Vencemos. E muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas que também, assim como nós, casaram virgens. Exatamente. E, gente, é uma maravilha, entendeu? A cada dia, a gente vai completar um ano de casados, né, esse vídeo é especial a um ano de casados. A gente está gravando que dia é hoje? Amanhã fazemos um ano de casados no civil e no domingo, na segunda, fazemos um ano de casado no religioso. Isso. A gente está gravando dia 28, dia 29, né, que amanhã a gente completa um ano de casados no civil. E, gente, a cada dia na vida assim, né, sexual, vida íntima, é realmente uma evolução. A cada dia, a cada... é uma experiência nova. É uma descoberta, é, com certeza. E você vai se conhecendo e a cada dia fica melhor, como todo mundo fala, e é a realidade. Não tem traumas de relacionamentos passados. É, no nosso caso, né. É, não tem experiências, tipo assim, você não tem comparação, não tem, graças a Deus. Então, assim, ah, vocês se arrependam de estar casado virgem. Jamais, gente, foi a melhor escolha, entendeu? A melhor coisa que a gente decidiu fazer. Vamos voltar naquele assunto. Que assunto? De filhos? Gente, como a minha cabeça mudou. Filhos, gente. Eu acho que eu vou falar que eu queria, né? Não, você tinha explicado. Eu, particularmente, há um tempo atrás, eu falava que eu não queria ter filhos. Por quê? Eu acho que é muito difícil você ter filhos na sociedade atual, né? Continua perdendo o mesmo pensamento. Porque a única coisa ruim, só tem desgraça ultimamente, muitas coisas ruins. Ruins? É ruim? Então, eu acho, é difícil colocar um filho no mundo, sabe? E a cada ano que passa, só vai piorando. Então, imagina, tipo, eu, se eu tiver um filho daqui 4 anos, imagina quando ele for adulto. E como que vai estar esse mundo, se Jesus não estiver voltado, né? Até lá. Então, eu falava que eu não queria ter filhos. Porque também é... Você muda toda a sua vida, toda a sua rotina, pra cuidar. Assim, aquele bebezinho, aquele serzinho, precisa totalmente de você. Então, essa é uma mudança radical da vida. Até hoje, eu me vejo como uma... Perdeu o barrigão da ruinha, só de pecar. Então, gente, se você casou, conta aqui pra gente quais foram as suas... E você não falou das suas... Eu tô esperando isso também. Peça essa realidade, coloca aí o que você esperava, o que você acabou que viu que não era nada daquilo. E se você tá aí atrás da casa também, conta demais de quando você tá no seu pré-casamento, com as suas expectativas, a gente tá muito ansioso. É pra tudo, gente. Pra ter essa experiência de morar junto, pra tudo. Não entendi, eu não falei ali de filho, não sei o que aconteceu. Mas na minha cabeça, eu acho que eu queria, que eu falava que eu queria ter, mas assim, hoje eu já não sei. Gente, o Lúcio queria ter três filhos. Nossa, eu falava que eu queria ter três. Tipo assim, quando eu penso assim, ah, eu acho que... Eu queria ter muitos filhos, tipo assim, eu queria ter muitos filhos. Porque eu acho legal ter bastante criança, família grande, eu acho um negócio legal. Mas aí, quando eu paro pra pensar em tudo que tem relacionado a ter três filhos, são três bocas pra alimentar, são três escolas, tipo assim, são três materiais escolares, são três faculdades pra fazer, são três roupas, são três vezes prauda. Eu acho que ele falou, gente, eu não sei se eu quero. Mas eu acho que não é nem pelo gasto financeiro, é ter que educar três crianças. Educar uma é difícil, educar... Imagina você ter três pra você poder educar. E tentar educar nos seus padrões, tipo assim, três crianças é muito complicado. E são seus filhos, mas não deixam de ser pessoas diferentes. Com certeza, cabeça diferente. E hoje, gente, assim, não sabe dizer pra vocês quando a gente vai ter filho, não, gente. Então, assim, relaxa, relaxa, que quando tiver que ser, será, entendeu? Não adianta com a pressão, meu filho, que aqui só vai ser quando Deus quiser. E outra coisa, vocês que querem muito que a gente tenha filho, pensem que se a gente tiver filho, é menos tempo pra produzir conteúdo. Então, se vocês gostam do nosso conteúdo, fala assim, gente, segura essa barriga pra não ter filho agora. Não, se vocês querem ter filho, tem um de vocês. Exatamente, tem um. Simples. Mas eu acho que a gente vai ter um bichinho de estimação a gente ter ouvido ainda, né? É. Meu Deus! Meu Deus, minha amonetização! Isso não corta a harmonização não. Você não faz parte da música não. Ah, sei lá, meu filho. Vou até desligar a televisão. Enfim, gente, foi isso, este vídeo. Se você quer ver ele completo, que aqui a gente só pegou algumas partes, o link vai estar aqui no card e também na descrição do vídeo. Comentem pra gente se vocês acham que a gente mudou muito com relação à nossa desenvoltura. Ou então aos nossos pensamentos, se foram muito diferentes. O que vocês acharam, né? Vocês que já acompanham o nosso canal desde o comecinho, comenta aí. Quem não acompanha também comenta, gente. E o nosso primeiro ano de casados, gente, foi maravilhoso. Graças a Deus. Teve brigas, como a gente disse. Brigas não. Discussões. Mas, de modo geral, foi muito bom. Muita gente fala que o primeiro ano de casados é o mais difícil. Se isso for mais difícil, daqui pra frente vai ser uma maravilha, então. Mas eu nunca acho nisso. Eu acho que cada vez que você vai convivendo mais, não é que vai ficando mais difícil. Vai ficando, você vai aprendendo mais, vendo novas coisas, colocando na balança. Mas se você se posicionar melhor... Mas o pessoal disse que o primeiro ano de casado é difícil, essa questão de conhecer, entendeu? Ah, porque aí que você vai conhecer. Eu e Lúcio, gente, a gente não tinha isso, não. Eu conhecia ele, ele é a mesma pessoa de quando a gente namorava. E você é a mesma pessoa, assim, eu achei que você ia continuar a falar. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Para a gente, foi muito bom namorar muito tempo, porque a gente se conheceu, não teve nenhuma descoberta nova no casamento. E a gente sempre indica. Namoram. Geralmente, assim, claro que toda regra tem uma exceção. Mas, geralmente, os casais que têm mais dificuldade no primeiro ano de casado, no primeiro ano de casamento, é porque namorou muito pouco tempo, entendeu? Então, não teve tempo para se conhecer, mas, claro, que cada pessoa é pessoa. Cada caso é um caso, mas no nosso caso fez muito bem. Eu vou filosofar aqui agora. Eu até falei com o Leila. Olha, pegue para a vida de vocês, hein? Nós, quando nós casamos, nós fizemos a nossa compra. E nós compramos sal. A Bíblia fala que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um pote de sal com ela. E é muito verdade. O nosso sal acabou agora. Agora. Tem um ano de casamento. Acabou, tem um pouquinho ainda, tipo um ratinho. E a gente, a Bíblia fala que é conhecer uma pessoa verdadeiramente, come um pote de sal com ela. Quer dizer o quê? Conviva muito tempo com essa pessoa para você poder conhecer. Então, se você puder conviver mais ainda do que um ano, um, dois, três, quatro, sete, é muito bom. Você vai conhecer muito bem a pessoa com quem você vai casar. E o namoro é exatamente para isso. Você abre o seu olho, vê tudo o que você pode ver. E analisa para ver se você vai ter disposição de aguentar aqueles problemas, suportar aqueles defeitos. É, e aquele negócio que o Lúcio estava falando antes, que eu até interrompi ele, é que cada ano do casamento vai ser uma nova experiência, vai ser uma nova descoberta, somos pessoas diferentes, mas entramos no casamento dispostos a tentar viver o resto da vida juntos, né? Então, esse que é o espírito da coisa, entendeu? Você lutar para viver o resto da vida juntinho ali. Dando uns arranhão de vez em quando. Mas se eu ando, né, amor? A gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ter parabéns para a gente aí nos comentários pelo nosso ano de casamento. E se quiser mandar um presente, pode mandar também. Gente, buscoiteiro! Me siga lá no Instagram, que é a Leila Betcher, que inclusive, no nosso aniversário de namoro, estaremos viajando para comemorar. Então, aguentem os vlogs. Então, teremos muitos vídeos aqui no canal, mas lá nos stories também a gente vai estar postando muita coisa. Então, corre para lá para acompanhar tudo em primeira mão. Então, corram para o meu Instagram, que agora eu virei o que, amor? Blogueira de challenge. Ah, um blogueira oficial, gente. Muitos conteúdos. Então, vocês vão para lá também. E olha, se você não viu ainda, com certeza vocês viram, né, meu cabelo novo. Eu queria falar, você me interrompeu. Ai, desculpa, pode ralar. Pode mandar, gente, lá no meu inbox, no meu direct, ideias de vlogs. Eita! Ideias de challenge, alguma coisa que eu possa fazer, porque a minha criatividade acabou. É isso. A gente já falou demais nesse vídeo, mas espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo vídeo, beijão. Beijão. Deus, eu estou com fome. Deus uniu as nossas vidas de uma vez. Eu não vou passar para você, não é o meu nome aqui. Pode desilundir. Você está achando que eu vou deixar o pessoal ficar te elogiando? Como no primeiro olhar, nada nunca. Até a próxima. Até a próxima.